Mais uma vez a Exalc inova em suas iniciativas e forma o primeiro curso de graduação de gestão ambiental do Brasil, com alto nível de qualidade e reconhecimento internacional. O curso prepara o administrador do ambiente com formação nas áreas de administração e ciências da natureza. O gestor ambiental gerencia atividades e projetos sobre conservação, manejo, educação, certificação e impactos ambientais. É o profissional que contribui para manter o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção econômica mundial de bens e serviços. Com possibilidade imediata de inserção no mercado de trabalho, pode atuar em empresas do setor privado, ONGs, entidades públicas e consultorias. Música Música Música